RF3, acredita, mandou convocar nosso bonde, com certeza nós vem tumultua Do fundo da zona leste, é medley de rua, e o céu é o limite parceiro A nossa vida continua muito louca, numa dessas ainda eu estouro a boa Pra calar a boca desses comédia que fala muito, pra fazer o baile tremer geral vem cantar junto Tu já ouviu dizer, que malandro não para, mas só deu um tempo mais o talento ainda tá na bala Com os parceiros nós tiram o lazer, e com os pico é bigodada E se os comédia vim na reta, vai voltar na bala Nós é maloqueiro louco, neguinho, tenta não E aí meu mano magrelo, qual que é a fita? Nossas ideias continuam de mil grau De mil grau Nada mudou, nós é o bronquis original Como diz o neguinho da comporta de plágio, tem vários na lista É por essas e outras, meu mano, que nóis tá nas pistas É por essas e outras, meu mano, que nóis tá nas pistas É por essas e outras, meu mano, que nóis tá nas pistas Vamos que vamos, hein? Vai! Nós é relíquia da capital, dos tempos de Cabral Respeita aí que nóis fez por onde Um salve pros parceiro leal Construto original Que 2K20 a inveja passe longe Nós é relíquia da capital, dos tempos de Cabral Respeita aí que nóis fez por onde Um salve pros parceiro leal Construto original Que 2K20 a inveja passe longe 2020 que a inveja passe longe Ó, e aí meu parceiro E essa dose aí, tem como molhar as palavras? E aí neguinho dólar E a nova, meus mano? Nova! Tá ligado, tamo junto Dá um cortão no drink, dá um cortão no drink Hoje eu vou dar o jet, o pião, o xd Na minha quebrada Se é por vir, não vai entender nada Uma pra baixo acelera Sem trombar com os pés, ela é fuga Segura a morena, lindona Que a quebrada é nossa, ou se as rota de fuga Hoje eu vou dar o jet, o pião, o xd Na minha quebrada Daquele jeitão E aí RF3 Segura a morena, segura a morena Que quando vem ladeira Só bololô, grau frau Corte na ladeira Des intacta, matos Com boio de meia-meia Só bololô, grau pra Corte na ladeira, desintocada, matos com boio de meia meia Só bololo, grau, frau, corte na ladeira Desintocada, matos com boio de meia meia De bololô em bololo, grau 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 Fui parar na Tiradentes e trombei meus parceiros mil grau Obelete e orelha, segura vagabundo De Juliette calente e espelhado E na favela o bailão estrala E pode crer que estrala de verdade Encosta as pátilas da faculdade E no campinho, na arquibancada Fumando um canque, soltando fumaça Copão de gin longe da criançada E a disciplina na quebrada estrala Pode crer, e a disciplina na quebrada estrala Caiu a noite, tu sabe qual é Buscar uma gata no tatuapé Trombou o belete pra saber qual é Tá me ligando, alô, como é que é Tá me ligando, alô, como é que é Meu mano orelha só não esquece de mim O beleteira não quer encostar sozinho Tô no esquentar no samba aqui na favela E tô rodeado delas, quero ir pra outro lugar Na tira é o fluxo, mas já tá virando vulgo Os policia tá colando o pé do morro Vai moiar Só vou na ducha que ainda tô de chinelo De regata do Corinthians, hoje eu vou farrear Maloca gosta de cerveja Elas vem na esperteza e quer combão E quer combão Maloca gosta de cerveja Elas vem na esperteza e quer combão E quer combão Maloca gosta de cerveja Elas vem na esperteza e quer combão E quer combão Maloca gosta de cerveja Elas vem na esperteza e quer combão E quer combão Essa aqui, vagabundo vai escutar e vai se identificar com a letra, hein? Segura, vagabundo! É a metra de rua Com vocês, RF3 Isso aqui é só pra retificar, tá?